Mendo de fazer parte do teu jogo E outra vez ficar feito um bobo Sonhando ao tentei você pra mim Mendo de me entregar aos teus caprichos E no final ficar sozinho Mais uma vez ser infeliz Ah, você não sabe o que é o amor No fundo você só me usou Só quis brincar de ser feliz Ah, um dia vai e o outro vem Nunca machuque mais ninguém Que ao invés de você pode chorar Mendo de aceitar suas desculpas E no final levar a culpa Ah, e mais uma vez ser infeliz Ah, o amor é mais que ilusão Quem ama esquece a razão Quem ama sonha ser feliz Ah, só tenho medo de sofrer Chora de novo por você Mais uma vez Ser infeliz Ser infeliz Medo Lu Monteiro Lu Monteiro A Estourada Mendo de A Estourada Mendo de A Estourada